O SCP está até hoje contido pela Fundação, pelo protocolo Tango 77. Todo o pessoal da Fundação tem que manter os olhos bem abertos e vigiar o cativeiro do 1160. E qualquer mudança na aparência dele ou no comportamento deve ser relatada para a equipe de contenção. O SCP-1160 é uma entidade parecida com uma ave totalmente enorme que está perto de uma ilha. Apesar de ter cerca de 85 metros de altura no momento que ela foi capturada, por causa da eficácia do protocolo Tango 77, em 2014 o SCP diminuiu para um tamanho de 25 centímetros de altura. Alguns documentos que foram recuperados mostram que a entidade era chamada de El Ratoneiro. Pelas pessoas que moravam na ilha naquela época. E que em 1765, a criatura começou a fazer uma série de ataques agressivos contra aldeias da ilha. Por causa que ele tinha poderes anormais, os habitantes das aldeias não conseguiram combater a entidade. O Abutre voltou ontem à noite, maior do que antes. Nós ouvimos o seu grito primeiro, o grito de um terrível demônio. Ele não parece nem um pouco com as criaturas que estamos acostumados a ver, mas algo muito pior, retirado de algum buraco do diabo. O Abutre acabou com as nossas defesas e não tivemos escolha a não ser fugir para o Maru, ou nos abrigar e rezar para que ele não nos encontrasse. Cada noite que o Abutre retorna, ele é maior e nós ficamos menores ainda. Mesmo que o SCP possa ser machucado, ele é considerado indestrutível, porque ele consegue se regenerar completamente e muito rápido. Fora que ele consegue suportar ataques de armas de fogo e até explosivos. Além disso, ele tem várias espécies de, entre aspas, olhos ao redor da cabeça e das costas, o que dá a ele uma visão de 360 graus do que está ao seu redor. Juntando isso com a força brutal que ele tem, torna a criatura praticamente impossível de combatê-la corpo a corpo. Mas um ponto fraco desse SCP é que ele também é afetado pela cognição humana, e usarão isso para criar o protocolo Tango 7-7, para tentar conseguir uma contenção de longo prazo do SCP. Quanto mais a taxa de percepção sobre o SCP-1160 aumenta, está diretamente relacionado à taxa que ele é afetado de forma negativa no seu corpo. Mas esse efeito não acontece de uma hora para a outra, e parece acontecer ao longo de várias horas, depois que várias pessoas tomam conhecimento sobre o SCP. A capacidade desse efeito são desconhecidos, e não se sabe o quanto o SCP pode diminuir de tamanho por causa disso. Na primeira descoberta do SCP, uma equipe de cientistas da fundação criou uma teoria que a queda de agresividade do SCP, que meio que aconteceu de uma hora para a outra, estava relacionada de alguma forma à chegada do pessoal da fundação na ilha. Em 1943, a criatura atacou as instalações da fundação e uma vila de pescadores que estava próxima. Durante o ataque, a entidade estava muito mais agressiva, e dava para perceber que também estava bem maior, resultando na perda de funcionários da fundação e muitos outros moradores da ilha. Em resposta a essa descoberta, o pessoal da fundação deu início ao protocolo Tango 77. O projeto tinha o nome de Manhã de Sábado, e foi iniciado com a intenção de espalhar a consciência do SCP para um grande grupo de seres humanos, que, por sua vez, enfraqueceria e ajudaria na contenção do 1160. Em 1953, depois de 10 anos de desenvolvimento, os primeiros testes desse protocolo começaram a acontecer. No dia 14 de 5 de 1953, uma empresa de fachada da fundação, chamada Produtos Standard, lançou o cereal matinal Super Coco Pulse, que passou a ter um marketing voltado para o público infantil. O mascote da marca era Bradbury Buzzard, com o desenho de uma criatura muito parecida com o SCP. Esse personagem era mostrado com um destaque na frente e no verso da caixa, e a mesma caixa tendo disparadores meméticos anômalos, para plantar informações sobre a natureza e a aparência do SCP no subconsciente das pessoas. Com o tempo, essas informações foram ajustadas para evitar que informações confidenciais fossem espalhadas. E as pesquisas mostraram que esse método está dando certo. Antes, os consumidores diziam que o Bradbury Buzzard era um abutre malvado que vivia em uma ilha secreta e machucava as pessoas. Os consumidores agora dizem que o personagem é um passarinho travesso que vive em uma ilha tropical e tenta pegar os cereais de várias crianças pequenas. Legenda Adriana Zanotto